Sabe que o furto e o roubo de cargas e caminhões é um assunto recorrente aqui na nossa programação, né? E justamente para combater esse tipo de crime, tem uma mega operação acontecendo nessa quinta-feira. Foram expedidos pela Justiça de Valinhos 40 mandados ao todo, 15 de prisão e 25 de busca e apreensão. A gente vai voltar a falar com o Mário para saber os detalhes dessa ação. Então, eles já estão a postos aqui novamente para agora falar sobre essa operação que está movimentando aqui a nossa região. Oi, Mário, bom dia novamente. Conta para a gente e explica um pouco mais sobre essa operação de hoje. Exatamente, Ju. Bom dia mais uma vez para você, para todo mundo que acompanha a edição amanhã. Já com imagens dessa operação da Polícia Federal, a Operação Aboís, que está sendo feita pelos policiais federais de Campinas. E essa operação visa desarticular exatamente uma associação criminosa que tinha como principal expediente, Ju, o roubo de cargas. Principalmente abordando esses caminhoneiros na nossa região. Esse trabalho da Polícia Federal começou a partir de um roubo de carga que aconteceu no dia 22 de setembro em Valinhos. Então, os policiais tiveram acesso a essas informações e como que era o modus operandi dessa quadrilha. Inclusive, tem até a ver também com o nome da operação, Ju, que é Aboís. Aboís significa exatamente armadilha. Isso porque os criminosos, eles atraíam esses caminhoneiros exatamente para eles cometerem, então, essas ações criminosas. Como eles agiam? Através de aplicativos de mensagens, eles acabavam contratando, entre aspas, o serviço dos caminhoneiros para atraí-los até os locais onde esses caminhoneiros, então, seriam abordados por essa quadrilha. Preferencialmente, eram mulheres que faziam aí os contatos com esses trabalhadores. E quando os caminhoneiros chegavam até o ponto de encontro, acabavam sendo abordados, não apenas pelas mulheres, mas também por outros integrantes da quadrilha. E a partir daí, Ju, começava, de fato, uma sequência de terror para essas vítimas, porque elas eram levadas, então, de Valinhos até Osasco, na região metropolitana de São Paulo, em uma comunidade lá, havia o local que era utilizado como cativeiro por essa quadrilha. E ali, os caminhoneiros ficavam sob o poder dos criminosos por pelo menos 20 horas. Ao longo desse tempo aí, eles eram obrigados a efetuar transferências via PIX. E, enquanto tudo isso acontecia, claro, a quadrilha também levava tanto os veículos quanto as cargas que eram transportadas aí por esses caminhões. Como você disse, são diversos mandados aí que estão sendo cumpridos ao todo. São 15 mandados de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos nas cidades de Osasco e também na capital paulista. A polícia já sabe que os caminhoneiros que eram roubados e também sequestrados eram aqui do estado de São Paulo e também de Minas Gerais. Um esquema criminoso, de fato, então, com diversos braços fazendo aí a engrenagem do crime, mas a ação fundamental da Polícia Federal no combate aí e repressão aos roubos de carga na nossa região. Vale a gente destacar também, Ju, que tem pelo menos 10 casos aí sendo investigados como ações que podem ter sido aí cometidas, portanto, por essa quadrilha. Tudo isso está sendo investigado e os investigados, eles podem pegar aí até 30 anos de reclusão e responder por crimes como associação criminosa, roubo, furto, extorsão também, mediante sequestro, crimes aí todos bastante graves, mas o trabalho da polícia exatamente para desarticular essa quadrilha. Desde 2021, desde dezembro de 2021, a Polícia Federal de Campinas tem um grupo também voltado exatamente à repressão desse crime de roubo de cargas. Isso porque a nossa região acaba ficando no foco pelas inúmeras rodovias que passam aqui pela região, por tantas empresas que estão aqui também. E exatamente por isso, diante do número de ocorrências, a polícia acabou criando esse grupo e agora chega até essa quadrilha que agia na região de Valinhos e levava esses caminhoneiros até Osasco. Os policiais saíram para cumprir esses mandados logo nas primeiras horas do dia e a gente, claro, vai seguir acompanhando também os desdobramentos dessa operação. Eu volto aí com você, Ju. Muito obrigada mais uma vez, Mário, pelas suas informações. A gente, é claro, vai continuar falando sobre esse assunto também. Um ótimo dia para você e para o GAT.